O que determina o marco legal dos videogames, queridos e queridas? Eu quero mostrar aqui pra vocês trechos da live que a gente fez no momento em que o Lula sanciona o marco legal dos games. É bacana mostrar aqui pra vocês trechos dessa live muito interessante. Não esquecendo, curte o vídeo e compartilha nas suas redes sociais pra todo mundo ficar informado do que se trata o marco legal dos videogames. Pronto. Eu vou nesse momento inclusive colocar a live aqui na nossa aba de... Eu tava divulgando ali a live, né gente? Na nossa aba de... Eu começo a leitura do próprio texto. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, eu vou fazer o possível. O que eu não souber, eu vou pedir ajuda, que é o que eu faço melhor nesse momento. Mas vamos lá? Pra gente fazer bem esse trabalho, queridos e queridas. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Aí vamos lá. Tava ali abrindo o marco legal pra todo mundo ver. Jogos. 2021 e era o que ele fez aqui no canal pra vocês tirarem a Câmara dos Deputados do marco legal dos games. Substitutivo do Senado ao projeto de lei 2796 de 2021 que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para jogos de fantasia. Substitua-se o projeto pelo seguinte, cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e altera as leis 8.3.1.3 de 23 de dezembro de 91, a 8.6.8.5 de 20 de julho de 1993 e a 9.279 de 14 de maio de 1996. Congresso Nacional decreta, capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º, essa lei cria o marco legal da indústria dos jogos eletrônicos, a fabricação, importação, comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos eletrônicos são regulados por esta lei. Artigo 3º, são livres a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos eletrônicos, observado o disposto no artigo 173 da Constituição Federal e na legislação vigente. O Estado realizará a classificação etária indicativa dispensada a autorização estatal prévia para o desenvolvimento e exploração dos jogos eletrônicos abrangidos por esta lei. Inciso 2º, na realização da classificação etária indicativa dos jogos eletrônicos, levar-se-ão em conta os riscos relacionados ao uso dos mecanismos de microtransações. Logo no capítulo 1, já tem um pedido de regulação sobre microtransações. Isso aqui é muito avançado, inclusive, para legislações ao redor do mundo. Capítulo 2, dos jogos eletrônicos, sessão 1, das definições, dos princípios e das diretrizes fundamentais. Artigo 4º, relativamente aos jogos eletrônicos, esta lei estabelece os princípios e as diretrizes de sua utilização. Aliás, deixa eu ligar a live lá na Twitch para vocês assistirem. Ah não, já está ligada lá. Lá na Twitch o pessoal está assistindo também. Aliás, deixa eu ver como é que está o nosso público por lá. Desculpa a enrolação mesmo, tá gente? Porque para variar o bagulho foi pego quando eu estava completamente desprevenido. E aí é importante aqui que vocês nos acompanhem por lá também, tá? Estamos ao vivo na Twitch também. Deixa eu divulgar aqui, para todo mundo ficar por dentro de tudo e para a gente não perder. Absolutamente nada, meus queridos, minhas queridas. Muita emoção aqui. Muito fake call. Vamos lá para a gente poder acompanhar e para todo mundo ficar por dentro de tudo. Os jornalistas estão todos me perguntando se é sem vetos. Sim, é sem vetos, gente. É o texto na íntegra, assim como não teve vetos na própria Câmara. Vamos lá para a gente poder acompanhar aqui o capítulo 2 do Marco Legal dos Games. Vamos entender direitinho para a gente poder ficar por dentro. Ao longo dos próximos dias e semanas, deveríamos ver mudanças acontecendo, como por exemplo a criação e adequação dos quinais, exatamente. Agora os órgãos e entidades vão começar a fazer medidas necessárias para seguir a lei. O chat acabou marcando a pessoa errada. Perdão, Matheus. Fica tranquilo, meu querido. Está todo mundo nervoso aqui que a gente está feliz com essa boa notícia. Relativamente aos jogos eletrônicos, esta lei estabelece princípios e diretrizes para sua utilização. 2. Apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e o aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador. Terceiro, não, artigo 5. Para efeitos desta lei, considera-se jogo eletrônico a obra audiovisual interativa, desenvolvida como programa de computador, conforme definido pela Lei 9609, de 19 de fevereiro de 1998, cujas imagens são alteradas em tempo real a partir de ações e interações dos jogadores com a interface, a disposição central e acessórios para o uso privado ou comercial, especialmente dedicados a executar jogos eletrônicos, o software para uso como aplicativo de celular ou página de internet, jogos de console de videogames e jogos em realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e realidade estendida, sejam eles consumidos por download ou por streaming. Parágrafo único. As promoções comerciais ou modalidades lotéricas regulamentadas pela Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e pela Lei 14.790, de 29 de dezembro de 2023, ou qualquer tipo de jogo que ofereça algum tipo de aposta, com prêmios em ativos reais ou virtuais, ou que promova o resultado aleatório de prognóstico, não se considera um jogo eletrônico, não podendo as empresas e os profissionais envolvidos na produção ou na distribuição dessas atividades beneficiar-se de nenhuma das vantagens definidas pela presente lei. Ou seja, caem nesse parágrafo único, na parte 3 do artigo 5º, os jogos de fantasia. Artigo 6. São princípios e diretrizes dessa lei o reconhecimento do empreendedorismo inovador em jogos eletrônicos, como vetor de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. É aquela ideia de enxergar os games como investimento estratégico do governo. Fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção da produtividade, competitividade da economia brasileira e de geração de postos de trabalho qualificados. Promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, produção e programação. Respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos. Defesa do consumidor e educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres. Proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do artigo 5º da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa parte, inclusive, tentou ser alterada pelo último relator, que foi o Darcy de Matos, por pressões externas. Parte número 7. Preservação da privacidade, proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa, nos termos da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uma consequência direta do marco civil da internet. Sessão número 2, do Enquadramento das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Artigo 7º. Consideram-se empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos as organizações empresariais e societárias que tenham por objetivo criar jogos eletrônicos, conforme a definição do artigo 5º. Enquadram-se como profissionais da área de jogos eletrônicos, sem prejuízo de outras profissões, o artista visual para jogos, o artista de áudio para jogos, o designer de narrativas de jogos, o designer de jogos, o programador de jogos, o testador de jogos e o produtor de jogos. Aos profissionais listados no inciso 1º, aplica-se no que couber o disposto nas leis complementares números 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei do Simples Nacional e 128, de 19 de dezembro de 2008, para fins de inscrição e constituição na forma de microempreendedor individual, o MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. Para fins desta lei, considera-se artista visual para jogos, profissional especializado em criar elementos visuais ou estáticos ou dinâmicos para jogos eletrônicos, artista de áudio para jogos, profissional especializado em conceber, projetar, desenvolver e implementar elementos sonoros para jogos eletrônicos, o designer de narrativa de jogos, profissional especializado em conceber, projetar, desenvolver e implementar a narrativa, a história e a estrutura da narrativa de um jogo eletrônico, designer de jogos, profissional especializado em conceber, projetar, corrigir, balancear, aprimorar e expandir a experiência interativa de jogo, programador de jogos, profissional especializado em desenvolver a lógica e o código que permitem o funcionamento do jogo eletrônico, e o testador de jogos, profissional especializado em testar e avaliar jogos eletrônicos em desenvolvimento, a fim de identificar falhas ou gargalos durante a sessão de jogo e outros defeitos possíveis. Sétimo, produtor de jogos, profissional especializado em liderar e supervisionar o desenvolvimento de jogos eletrônicos, desde a concepção até o lançamento.